HN do Alvorada, é certo? Guarda esse nome aí É o HN Eu sei que você é treinada e também sabe fazer O trau do quadrado e o cintura de bambu Convocados amiga que ainda não sabe fazer Que hoje tu dá aula e elas vão aprender Que começa a jogação de bunda por menor que é tralho Vem na posição que facilita a encaixada Vem na posição, mostra o que tu faz de bom Vem na posição, mostra o que tu faz de bom Requebra, 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 requebra Para a esquadra de cintura de bambu Requebra, requebra, requebra Requebra, requebra, requebra Para a esquadra de cintura de bambu Requebra, requebra, ê Que hoje tu dá aula e elas vão aprender Requebra, ê Que começa a jogação de bunda por menor que é tralha Que começa a jogação, que começa a jogação De bunda, 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 bunda Que vem na posição, que começa a jogação De bunda por menor que é tralha Que comece a jogação de bunda, bunda, bunda Requebra, 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 requebra